Eu vou confessar que esse quadro surgiu muito porque a gente vivia uma fase que era difícil da gente concordar com as escalações, ou a gente sempre precisava de algo a mais, ou a gente via alguns exageros, mas chega um momento, e principalmente com o Luiz Felipe Escolari nos últimos jogos, que esse quadro se ressignifica, porque pensar em alguma coisa diferente do que vem sendo feito, é quase errado, não é que seja errado, mas assim, a gente precisa dar uma sequência para esses 11 titulares, é muito empolgante para mim, quando o Filipão chega no último jogo e ele fala, o time ideal é esse, só a leitura de entender a necessidade de se ter 11 jogadores bem definidos, de você ter um 11 ideal, eu acho que já é uma grande evolução para o Atlético na temporada, é uma evolução que a gente demorou a ter, pela quantidade de reforços, pela indefinição no comando técnico, mas agora a gente parece ter encontrado um caminho. E esse jogo contra o Caracas é um jogo, assim, muito importante, é um jogo que a gente precisa fazer uma quantidade de gols considerável, pensando se estabelecer na primeira posição, óbvio que a gente vai ter que ser cada strongest Olímpia, ou Olimpia e o strongest jogo no Paraguai, mas a gente vai ter que fazer nessa parte, e quando eu digo nessa parte, é no mínimo 4 gols, Ah, Thiago, mas o ataque do Atlético ele não é eficiente ao ponto de fazer 4 gols, quero saber, irmão, para se classificar depois de tantos erros nessa primeira fase, é no mínimo 4 gols que o Atlético ele precisa buscar fazer, óbvio, não é uma missão fácil, ninguém está falando que é também, mas para o Atlético se classificar em primeiro, para o Atlético buscar um conforto nesse mata-mata. Conforto é foda, conforto não vai existir em situação nenhuma, mas uma situação menos complicada tem que passar pela essa classificação em primeiro lugar. Então, eu acho que a gente já fala de duas bases muito fortes na definição do time, que é a estabilidade desse time titular, sequência para esse time titular, entrosamento para esse time titular. Esses jogadores, eles cada vez precisam se conhecer mais. O Pablo falou algo muito legal no jogo contra o Havaí, tem que subir o nível, tem que subir o nível de competitividade. O Atlético começa a dar pequenos passos, mostrando uma pequena evolução, mas é um Atlético que eu acredito que ainda vai mostrar muito mais, mas isso é gradativo. Não dá para você também parar ou regredir, você precisa continuar evoluindo, você precisa continuar pegando toda a sua evolução, sua melhora, sua estabilidade e ó, subir, sabe? Então, esse jogo contra o Caracas tem essas bases aí, obviamente acredito que o Caracas ele venha muito mais pensando em sonhar com uma vaga na Sul-Americana, tentar um empate fechadinho no contra-ataque, muito na força física dos seus jogadores de frente, que são jogadores que têm algum talento. Eu já falei isso aqui, eu acho o time do Caracas melhor que o time do The Strongest. O tal do Sanzon, lá é bom atacante, tem o Insoy, é bom atacante, é um bom ponta-drivador. O Eduardo Ferreira é um bom lateral-direito, inclusive fica de olho nesse moleque, sabe? Então, vamos comentar como a gente escalaria o Atlético, a gente sabe como a gente escalaria o Atlético, todo mundo sabe, mas vamos comentar sobre valências táticas desse time, né? Hoje é muito mais, para a gente escalar mais rápido possível e comentar sobre o time. O time é o mesmo, o time é o mesmo, se o Pedro Henrique estiver à disposição, obviamente, dentro, Kelvin, aí na direita ou o PH ou o Matheus Felipe, Matheus Felipe também acho que tem toda a condição de substituir o Pedro Henrique, óbvio, acho que o Pedro Henrique ele é mais desfalque em relação à liderança ali, por importância mental, do que propriamente dito um Pedro Henrique desfalque por causa de capacidade técnica, acho ele e o Matheus ali muito semelhante. Matheus é uma grande surpresa na temporada, né? Acho que a gente pode falar até que o Matheus é a grande surpresa da temporada, é uma surpresa muito agradável, é um zagueiro muito firme, que sabe sair jogando ali, óbvio, é um zagueiro mais rebatedor, mas sabe sair jogando, é um zagueiro rápido. Aí pela esquerda, Nico, lateral esquerdo, Abner. É uma defesa muito jovem, se não tiver o Pedro Henrique é uma defesa mais jovem ainda, sabe? Isso me preocupa um pouquinho pensando, isso me preocupa um pouquinho pensando na sequência da Libertadores, assim, porque, cara, vou tentar lembrar de cabeça, o Bento 22, Kelvin 21, Matheus Felipe 23, Nico 22 e Abner 21, acho que é isso, se mudou é pouca coisa, então acho que a volta do Thiago Eliano vai ser muito importante, o Pedro Henrique se estabelecer vai ser muito importante, você pode até ter os laterais jovens, mas você tem que ter pelo menos um equilíbrio ali no miolo de zaga, sabe? Então, precisa se pensar nisso ao avançar de fase. Meio campo também, sem muito mistério, o Gumoura pela direita, Christian pela esquerda, esse lado esquerdo sempre muito utilizado, e o Terence mais à frente, sendo esse camisa 10, o ataque, Canóbio, o ataque, Coelho. Eu vou manter o Pablo também, eu vou dar uma colher de confiança para o Pablito, acho que estou sentindo que amanhã vai ser dia do Pablito. Então, o que a gente pode falar do time? O que é o time esse aí? Eu acho que a gente já sabe, mas o que a gente pode falar? Eu vou começar especialmente falando das divisões que o Atlético tem ao atacar, sabe? O Atlético, ele tem duas maneiras de atacar. Uma é quando você tem uma saída de bola muito apoiada, então a saída de bola define sua maneira de chegar mais à frente. O que é uma saída de bola apoiada? É uma saída de bola com muitos jogadores. Então, você tem o Canóbio bem aberto, você tem o Coelho bem aberto, o Abner vem aqui por dentro, o Kelvin vem aqui por dentro, o Christian e o Gumoura sobem, você tem a dupla de zaga subindo também. Em alguns momentos, por exemplo, você tem o Terence um pouquinho mais à frente. Então, você pode ter essa movimentação do Christian atacando essa entrelinha, você pode ter o Kelvin vindo mais para cá, mas quem acaba ocupando essa situação é mais o Terence. Então, você tem um jogador criativo por um lado, um jogador criativo pelo outro, um lateral dando apoio aqui, outro lateral dando apoio. Os pontas bem abertos aqui na amplitude, você pode trazer o Terence mais para cá, subir o Hugo, sabe? Assim como você sobe o Christian, traz o Kelvin mais para cá, deixa o Hugo no apoio. Você pode inverter, trazer o Kelvin para fora, o Canóbio um pouquinho mais para dentro. Eu até prefiro, gosto do Kelvin com esse corredor. Mas o que eu gosto mesmo é quando o Atlético pensa nessa saída de três. Eu acho que a melhor situação quando a gente vê o Atlético é nessa saída de três, o Christian oferecendo ajuda, o Abner oferecendo ajuda, o Kelvin tentando atacar as costas aqui da defesa, sabe? O Coelho tentando atacar as costas da defesa, porque eu gosto desse tipo de lance, sim. Ou o Pedro Henrique ou o Matheus Felipe meter essa bola invertida, buscando ponta do outro lado para já ativar o ponta num contra um. Mas eu vou... Ela acontece menos vezes ao longo do jogo, então vou ser justo, vou deixar o Hugo aqui mais próximo da defesa, mas não fazendo essa saída de três. O lado esquerdo, muito potente, quando você tem Abner, Christian, Nico, Coelho se aproximando. O Terence é um cara que em alguns momentos também encosta tentando explorar esse corredor aqui, como foi nos lances dos gols contra o Havaí, sabe? Então é bem inteligente quando o Atlético concentra, busca essa superioridade numérica no lado esquerdo e desenvolve as jogadas por ali. No lado direito, ainda acho que precisa muito do Terence para Canóbio, para Hugo, para Kelvin conversarem. Então é uma tendência, a gente vê o Terence caindo um pouquinho mais por aqui, sabe? Quando a bola estiver por esse lado, o Christian se movimentando, muito dinâmico no meio. As interações entre ponta e lateral é algo muito importante, sabe? Kelvin e Canóbio, eles precisam se entender melhor, como Abner e Coelho, acho que eles já vêm se entendendo de maneira mais confortável. O Terence se movimentando bastante por aqui também, sabe? O Pablo não é um cara de sustentação de bola longa, a gente já viu no último jogo bolas, mais bolas longas entrando no jogo do Atlético, muito por essa movimentação do Pablo, sabe? O Gumura e Christian sendo responsáveis também pela pressão. Cara, sofreu... sofreu o desarme, pressiona e... pressiona e... e vambora, tá ligado? Sofreu o desarme, pressiona e vambora. Acho que é mais ou menos por aí que o Atlético... que o Atlético pode se comportar, é mais ou menos por aí que o Atlético pode agir. Aposto muito nas finalizações de média distância do Coelho, o Coelho levando até o fundo também, o Coelho acho que tá virando um protagonista dessa equipe. É... Christian também chegando e batendo de média distância, o Gumura. É... a gente vai enfrentar o melhor goleiro dessa primeira frase... primeira fase de Libertadores. Acho que a gente não pode esquecer é... o valor do Baruja, né? O Baruja vem... vem realmente agarrando muito bem. Vem sendo um dos destaques. Realmente, talvez a grande surpresa da Libertadores vai ser ter um goleiro do Caracas como... como... como destaque e sequência pra esse time. A gente vê os jogadores se conhecendo melhor, aprimorando algumas jogadas ali, sabe? É um... é um... é um jogo que eu acho que vai ser divertido. Eu tô ansioso pra ver o Atlético jogando cada vez mais, porque eu acho que o crescimento desse time, ele depende muito disso. Diminutagem de campo. Já que a gente tem dificuldade de treinar. Depende de minutagem de campo. Valeu, rapaziada! Tamo junto a nós! Obrigado pela moral de sempre. Forte abraço!